E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Gabriel e bom galera, dessa vez eu tô fazendo pro canal aqui né, mais um jogo diferente né galera, que faz muito tempo aí que eu não trago jogos diferentes aí pro canal né E hoje eu tô fazendo um joguinho aqui de Android né galera, pra Android é um game aí que tá sendo bastante jogado, muitas pessoas estão jogando ele né, e ele é muito top mano, o nome desse jogo aqui é o Saucer Stars, beleza galera? É um jogo aí meio de futebol né, só que você joga com botões né mano, você tem que puxar o botão, atirar na bolinha lá e tentar fazer os gols Eu já vou mostrar pra vocês como que é né, pra quem não conhece, eu vou tá mostrando agora, beleza? Pra vocês estarem conhecendo aí Então né galera, esse vídeo vai ser bem rápido, eu vou tá jogando só uma partidinha aqui pra vocês verem como que é esse jogo, beleza? E o link pra baixar ele está aí na descrição, é de graça, beleza? Pra Android Ok então né galera, aqui eu vou pôr no jogar um contra um e vou escolher aqui algum país né, algum, alguma aposta aqui de dinheiro que a gente pode fazer né Aqui a gente tem que pagar uma taxa de inscrição de 500 né, pra jogar numa na Rússia Pra jogar uma na África do Sul precisa pagar uma taxa de 100 e no Brasil uma taxa de 25 Vou tá jogando uma na África do Sul né, pra não tá gastando muitas moedas aí Porque se jogar no Brasil vai ser fácil demais né mano E vocês também podem tá ganhando chuteiras aí né, dependendo do local que vocês jogarem Eu já tenho a chuteira da Rússia, que é bem complicada de ganhar né mano, pra quem tá começando a jogar agora Já tenho a chuteira da África do Sul, já tenho a chuteira do Brasil Tem essas três Então eu vou tá jogando uma partida aqui na África do Sul pra vocês verem como que é ó E aí você já vê como que é esse jogo, você vai procurar alguém aqui Só lembrando que o jogo precisa de internet, beleza galera Então bora que então jogou uma partidinha aqui pra vocês verem Tchau 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 Beleza então né galera, acabei perdendo aqui né mano, mas não é fácil né, ainda mais online Consegui fazer um gol aqui, como vocês puderam ver o jogo é bem top mano Quem se interessar aí, download na descrição do vídeo, beleza Já corre aí, já faça o download, o jogo não é nada pesado, beleza galera, esse game aqui Ele é bem leve, então baixem aí e joguem ok Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então galera, eu vou tá trazendo aí vários outros tipos de jogos diferentes aí pro canal Principalmente de Android E é isso né, deixa o seu like mano, vamos tentar pegar uns 100 likes nesse vídeo Conta aí com o seu like, também compartilhem com seus amigos Peçam pra eles deixarem um like E é claro galera, se inscrevam no canal aí que ainda não for inscrito E peçam pros seus amigos aí que vocês conhecem se inscreverem também, beleza? Tamo junto então, até a próxima download do jogo aí na descrição Valeu, falou e fui!